Opa, vamos lá. Agora vamos fazer o post ser exibido aqui, olha só, de um jeito que fique legal, né? Então a gente vai começar fazendo assim, nesse div. Eu vou colocar um h1 e vou chamar o title de post, desse jeito. Então eu vou buscar lá as páginas, clicar aqui em uma página e olha aí que legal, já está um pouquinho melhor. Aqui vai ser o meu inspetor de post. E aí vamos fazer assim, olha só. O inspetor tem o h1 dentro dele, o h1 dentro dele tem um background escuro, com uma cor branca, com um padding de 5 pixels, 10 pixels. E o div dentro do inspetor, também vai ter um padding de 10 pixels. Então vamos lá, vamos ver o que acontece. Tem um margem ali que está me incomodando. Colo lá em cima, legal. E eu só vou mostrar isso aqui quando tiver algum post. Aliás, eu só vou mostrar o inspetor quando tiver algum post. Assim. Beleza? Está aí. Legal? Aqui embaixo a gente vai mostrar o conteúdo. Esse site do WordPress, eu acho, e aí esse é um negócio que você pode ligar e desligar lá nos settings do seu WordPress. Eu acho que eles não oferecem o conteúdo aqui na API. Mas eu estava aqui nos grandes sites brasileiros e tinha aqui o da TV Gazeta. Eu não sei se eles oferecem, vamos ver. Start aí, TV Gazeta, muito bom. Eu quero ver as páginas. Pode ver páginas? Não, não pode. Posts. Aí, posts. Legal. Ah, olha aqui, está vendo? Entidades HTML. Eu vou cuidar disso já, já. Mas eu quero ver. É isso aqui, olha só. App.p.post. É um objeto que tem... Content. É um objeto que tem handread, que é o post. Tem conteúdo, beleza. Então, a gente vai trabalhar com esse cara aqui da TV Gazeta, porque aqui dá para ver o conteúdo aqui, senão fica chato, né? Bom, aqui eu vou mudar isso aqui, olha só, para não aparecer quebrado assim, tá? Então, ao invés de eu imprimir o valor da propriedade aqui dentro, desse jeito, olha só. Está vendo? Eu vou setar aqui um VHTML. Essa diretiva aqui, e aí aqui é sem as chaves, diz para o view que o resultado dessa expressão tem que ser o HTML dessa LI. Legal? Então... Deixa eu botar o da TV Gazeta lá como padrão. Assim, a gente perde menos tempo. É, páginas aqui não tinha. Aí, olha lá, que beleza, hein? Faltou tratar o erro, né? Você notou aqui, puxa, ó. A gente cuida disso depois, tá? Não se preocupa, não. É, muito bom. Vou clicar num qualquer aqui, tá lá. Olha aí, tem que fazer a mesma coisa lá. Setar o HTML aqui, né? Tá? Tá? Desse jeito, legal. E aqui eu vou colocar o conteúdo do post. Post ou o Except do post. Mas eu preciso testar se o post tem conteúdo ou except. Porque, por exemplo, se for uma categoria, não é um post, né? Não tem nem conteúdo nem except. Ficou frioso assim, deixa eu quebrar essa linha. Vamos ver. Tá lá. Tá lá. Inclusive, entrou o vídeo aqui. Olha que beleza. Puxa, olha essa imagem. Quebrou. Ficou grande demais. Vamos dar um tapa no CSS aqui. Tudo dentro do DIV, mas que é filho direto dele, vai ter Max Wilk de 100%. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pega os posts. Não deu certo, não. Ela tem um widget próprio aqui. Ah, e ela está dentro do P e tudo mais. Não vai funcionar do jeito que eu queria. Não é tão simples assim. Claro, né? O que mais é imagem e iframe, né? Iframe vai ter bastante por causa do embed de vídeo. Pega os posts. Tá lá. Uh, quebrou, né? Por causa da altura. Ficou tenebrosa. Ah, isso resolve. Então, vamos setar aqui o Max Wilk do iframe. E para a imagem, a altura vai ser setada como alto. Isso aqui vai resolver o problema. Olha lá. Posts. Tum. Olha aí. Legal. Beleza. Funcionou. Ah, que beleza, hein? Agora, se eu for nos outros aqui, vídeos. Legal. Está ali. Está carregando um conteúdo. É um conteúdo meio besta. Mas ele tinha metadados que eu não estou vendo. O próprio post tinha metadados que eu não estou vendo, né? Então, eu queria poder ver os outros metadados aqui. É o que a gente vai fazer no próximo vídeo. A gente vai construir aqui uma tabela. E essa tabela vai ter os metadados todos do post. Beleza? Está curtindo? Clica no joinha, cara. Para a gente saber que você está curtindo. Para a gente saber que está legal. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma